O pescador normalmente quer que o filho leia, ele quer que o filho de repente consiga ser aquilo que ele não pôde. A concepção do projeto Clube da Leitura, ele está muito voltado à questão ambiental também, porque afinal de contas eu retiro o meu sustento do rio, eu tenho que dar uma contrapartida para esse rio. Hoje o nosso projeto já tem mais de 1.500 leitores cadastrados. A primeira leitora lia livro infantil há três anos atrás, hoje ela já lê clássicos, inclusive. Eu viajo dentro de casa através dos livros. A gente sobrevive das doações, então quanto mais doações a gente tiver, mais livros disponíveis para a comunidade a gente vai ter. Todos os tipos de leitores, eles estão aí disponíveis, nós só precisamos fazer com que ele encontre o livro, e esse projeto está fazendo isso. Legenda Adriana Zanotto